Tô aqui só de tu caia Então eu vou dar o fora daqui Quer eu pular? Pera aí, eu vou tomar por fora aqui Ah, eu caí velho Malucrava de costas ali Cuidado, cuidado Caramba Ah, eu vou descer Aqui não balão, aqui não Pegou tudo? Peguei dois, falta um Peguei dois Peguei, peguei o outro Tá em cima? Tá em cima da roupa Achei Tem um aqui Faze me! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não tem um aqui Não, não vai Não, não vai Ah, isso é o que é isso? Olha aí O que é isso? Boa mano Tá aqui ó O que? O que? Ta errado. O bicho ta doido Motta, motta, motta! Ah, tu está brincando Dei a palma Tem cara que eu vi caindo aqui só tem 3 Tem cara que eu vi como. Falei po Obrigado. Aatinga. Clic. Eu quero! Veja! Hum, tomou muito, não caiu! Vai, corta, corta! Robote... Vocês têm kit, estou sem nada! Eu estou sem munição, bicho! Estou só com duas! Help! Complicou! Veja! Fora! Olha a pedra! Não teve muito o que fazer não, velho! Não tem muito o que fazer sem nada! É bravo! É um... 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 Pega no soco! Eu ia pegar no soco, velho! Ah, Luca! Não mata não! Ele atrapalhou, velho! Eu ia levar ele no soco! Mateo não, Luca! Eu ia levar! Deixa os caras me levantar, mano! Então, olha! Olha os caras ali atrás! Tem caras vindo aqui, ó! É um lindinho, um lindinho! Segura você de finalizar, né? Bonito! Não sei se ele está nessa casa maior! Está dentro do outro! Tem um bolãozinho! Acho que está na de trás ali! É, na... É, na roda! Churrasqueira do controle remoto! Ah, ele já correu de lá! Ê, que é isso, pô! O que é isso, pô? Granada é essa aqui? Pô! Toma aí, venguinha! Foi o que matou nós? Um moíro na porrada! Ô, me ajuda aqui! Meus braços estão molinhos, cara! Deixa eu fazer uma... ... ... ... ... Nossa! Pobreira! Não volta aqui mais, não! Não volta mais! É bom, né? Foi o bom! Você tá fodido! Vocês não voltam mais, não! Ó, tem cara aqui! Aí, ó! Voltou! É o cara da grossa! Trás! Trás do... Trás do skip! Trás do skip! Trás do skip! Então, você voltou aqui? Você voltou aqui! Ajuda aqui, Amerson! Ajuda aqui! O braço tá muito pesado! Tá pesando demais o meu braço aqui! Nossa! Você é muito bom, cara! Ajuda! Cara, é muito bom! Ajuda! Ajuda! Eu sei que é bom, né? De grossa... É! Vocês são bons! Ah, vai se f***, cara! Sem xingar! Sem xingar! Sem xingar! Sem xingar, por favor! Tão em live! Sem xingar! Tá caçado! Eu ainda passou aqui, ó! F***! Deita! Talvez eu esteja louco! Opa! Tá passando aqui, ó! A nossa esquerda! Tem que sair daqui! Tem que sair daqui! Tem que sair daqui! Tem que sair daqui! Eu acho que eles já saíram de lá, né? O problema é o Lucas aqui! Qual a primeira pessoa? Pula, agacha, inclina! Troca de arma! Deita no chão! Filaram o carro! Tem que sair daqui! Tem que sair daqui! Que povo doido da peste, velho! Que isso! O que estão achando de vocês, é? Que porra é essa? Tô acreditando, não! Uma coisa... Tem que bater pra uma peste esses caras! Coragem, tá? Os caras ficaram quarenta minutos cheirando lá! Pra mim fazer isso aqui! Tem que ir fora lá também! Nós não quero! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Um deles já foi! Pode pegar ele no Skip também ainda! Hm! Peguei! Vai chover tanta granada! E? Não tem granada e molotov. Ah, no final. Tomou um capa? Caiu. Brasil!